E o Olhar Digital vem acompanhando o caso das pomadas para cabelos, que foram proibidas em fevereiro pela Anvisa. Essa decisão atingiu todas as marcas e foi tomada após relatos de reações adversas, incluindo casos como cegueira temporária e irritação ocular. Nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o retorno das vendas de algumas pomadas para trançar e modelar os cabelos. Uma lista foi publicada pela Anvisa e os produtos que não estiverem nela permanecem proibidos. No site Olhar Digital, você encontra uma matéria com um link para a lista da agência e todos os detalhes sobre esse caso. Então, não deixem de conferir. Luzes misteriosas no céu deixaram moradores de algumas regiões dos Estados Unidos bastante intrigados. Nas redes sociais, muitos chegaram a dizer que estava acontecendo uma invasão alienígena. Mas tudo foi respondido bem rapidinho. Vamos aos detalhes. Diversas teorias tomaram as redes sociais no último fim de semana após surgirem relatos de luzes misteriosas nos céus da Califórnia e do Oregon, nos Estados Unidos. De acordo com as postagens, elas pareciam cometas e nos comentários houve muita gente dizendo se tratar de uma invasão alienígena. Mas não demorou muito para um banho de água fria pagar os ânimos de quem apostava em uma citação de OVNIs. O astrofísico Jonathan McDowell, da Universidade de Harvard, afirmou que as luzes nada mais eram que lixo espacial. Elas estavam relacionadas a pedaços de um satélite de comunicação japonês chamado ICSEF, que foi lançado em 2009 e pesava cerca de 310 quilos. McDowell explicou que provavelmente o equipamento, que já estava fora de uso, foi carbonizado quase completamente ao reentrar na atmosfera em velocidades acima dos 27 mil quilômetros por hora. Em olhardigital.com.br você encontra uma matéria especial sobre essas curiosas aparições, com links para detalhes mais aprofundados sobre o satélite japonês que foram compartilhados por McDowell no Twitter. Além de informações sobre um evento recente bem parecido, quando luzes misteriosas no céu, vindas de lasers verdes semelhantes ao código Matrix, foram vistas no Havaí e que também levantaram suspeitas de um ataque alienígena. Acesse olhardigital.com.br e confira. Voltamos a falar sobre as novidades nos streamings nesta semana. No Prime Video, o destaque é uma produção própria da Amazon. Vamos ver. Um dos destaques entre as estreias da semana do Amazon Prime Video chega sexta-feira com Perfect Addiction, filme original do streaming que traz boas doses de ação, drama e romance. Nele, acompanhamos Sienna, uma treinadora de boxe de sucesso. Ela descobre uma terrível traição entre o namorado e a própria irmã. Para se vingar, Sienna planeja colocar o infiel rapaz em uma luta com um dos maiores e mais fortes rivais. Outro destaque do streaming também estreia na sexta-feira. Em Disc Jane, a mente de Joy entra em combustão ao descobrir que a vida dela está ameaçada por conta da gravidez. O filme mostra os médicos se recusando a ajudá-la enquanto ela busca por si mesma uma solução e acaba encontrando uma organização clandestina de mulheres. Todas as informações sobre as novidades da semana do Amazon Prime Video você encontra em olhardigital.com.br Acesse e confira.